Uma cantora, compositora e instrumentista Música do Nico agora eu lembrei Eu sou apenas o cantor, né? Adriana Defente está no Faces E se o meu jeito te incomoda Digo e repito a toda hora Eu adoro ser essa pessoa que você detesta Mas eu sou muito querida Eu acho Terça, nove da noite Música